Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um negócio diferente que eu vou fazer, tá? Bom, vocês sempre acham que eu faço um monte de merda, né? Então hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou ferver uma água e vamos colocar um homem de ferro na panela fervente. E vamos ver o que que acontece. E aí, se vocês curtirem e o resultado for legal, né? Se derreter, se ferver, se fazer alguma coisa, o que que acontece? Aí a gente pode transformar isso aqui numa série, a gente pode trazer outras coisas, sei lá, controle remoto, coloca uma banana pra ferver, coloca, sei lá, qualquer coisa, Kinder Ovo, Nutella, a gente pode fazer um monte de coisa nessa panela fervente. Eu já coloquei aqui a panela pra ferver, a água pra ferver também, tá? Então deve demorar aqui uns 10, 15 minutos pra ferver bem, borbulhar mesmo, aí a gente joga o homem de ferro. Ô, homem de ferro, você tá feliz de ir pra lá, homem de ferro? Você tá feliz? Fala pra câmera, homem de ferro. Não? É, eu sei que é triste, mas é um bem que você vai fazer pra sociedade, porque todo mundo vai gostar desse vídeo, beleza? Mas antes, galera, eu quero avisar vocês que se você é de São Paulo, dia 5 de fevereiro, eu estarei aí pra apresentar Festival ADR no Espaço das Américas, vai ser muito legal, quero todo mundo comprar os ingressos aqui na descrição, beleza? Beleza, galera, vamos lá, nós já esperamos alguns minutos aqui, a água já tá borbulhando pra caramba, vocês podem ver, né? E agora chegou o grande momento de eu colocar o homem de ferro lá na água, ok? 3, 2, 1 e... Nossa Senhora, meu Deus do céu. Agora ele tá na sauna, hein? Agora ele tá na hidromassagem. Enfim, agora eu vou esperar mais alguns minutos pra gente ver o que vai acontecer e se vai acontecer alguma coisa com o nosso querido homem de ferro. Então, já volto. Bom, galera, depois de 3 horas, nós estamos aqui desligando o forno, o fogão, pra gente ver o que aconteceu, só que eu já consigo ver o que aconteceu. Olha pra isso, tá muito preto o negócio. Tá muito preto o negócio. Pegou só até onde a água ia e as bolhas da água quente ia. Meu Deus do céu, eu vou usar esse negócio aqui pra tirar. Vamos lá. Meu Deus do céu, cara. Olha pra isso. Caraca. Jesus amado. Gente, entortou a perna. Entortou a perna, olha isso. A perna entortou completamente. Olha, olha isso, velho. Essa perna aqui, não sei o que aconteceu com ela. Olha isso, ficou torta. E essa aqui também. Tá quente pra caraca ainda, mano. Meu Deus do céu. Olha pra isso, galera. Sério. Meu Deus do céu. Ficou preto, entortou. Ficou uma casca aqui, olha isso. E essa água aqui deve estar pelando. Olha isso. Olha a fumaça que sai. Bom, galera. Então é isso aí. É uma série nova aí no canal. Se vocês quiserem, vocês deixem nos comentários o que eu posso ferver. Na verdade, o que eu não posso ferver. Porque essa aqui é uma série de não cozinhe. Não ferva um homem de ferro. Não cozinhe um homem de ferro na sua vida. Tá bom? Não façam isso em casa. Obviamente, nada com fogo. Eu recomendo pra vocês. Jamais. Ok? Mas, vocês viram o que aconteceu com esse querido homem de ferro. Olha isso. Perna entortou. Pegou fogo. Meu senhor amado. Enfim. É isso, galera. Like nesse vídeo se vocês quiserem. Que a série continue. E, basicamente, é isso. Um abração pra todo mundo. Se inscreva aqui no canal. Que é muito importante. E é isso. Um abraço pra todo mundo. Valeu. Falou. E tchau. E aí